E aí pessoal, tudo bem com vocês? Galera, voltei aqui com o vídeo, né? Mais de duas semanas sem postar vídeo aqui no canal, mas hoje, é galera, eu quero avisar pra vocês por que eu tinha parado de postar vídeo, né galera? Eu vou explicar pra vocês, é porque galera, eu estava aqui com o pedeiro fazendo aqui mais um quarto, né? Que é a escada, que dá acesso lá em cima, eu tô fazendo um quarto pra bandaria, né? Tô fazendo uma escada e tem muito projeto pra fazer lá, galera, tem muita coisa pra fazer lá ainda. Aí galera, eu dei uma parada nesses dias, né? Estava muito preocupado porque eu não estava postando vídeo. Mas agora galera, eu vou mostrar um pouquinho lá pra vocês, né? Então pessoal, agora eu vou mostrar pra vocês um pouco aqui da minha obra que eu tô construindo aqui, né? A minha casa. Aqui pessoal, é o quarto que eu estou fazendo, né? Aqui no meu cenário. Quando eu fiz esse quarto aqui, pessoal, eu não tinha feito a escada, né? Agora eu tô mexendo aqui na... Nessa escada aqui, né? Que eu estou fazendo. Aqui vai ficar um banheirozinho, né? Vai ficar um banheirozinho. Aqui é a escada que vai subir lá pra cima. Por isso, galera, neste dia eu estava muito ocupado, não estava podendo postar vídeo, né? Olha, aqui é a escada que vai lá pra cima, né? E ali é o meu cenário, né? Nós já batemos a laje, né? Aí pessoal, aqui, vamos subir aqui, né? Pra cima. E aqui tem um visto bonito, pessoal. Olha, aqui é a escada que vai pra cima. Aqui é onde eu tô, é o patamar, né? Vem pra cá e sobe pra cima. Aí ali, pessoal, vem outra novidade, né? Que vem outra escada que vai lá pra área de cima que eu vou estar fazendo. Que eu queria muito quando eu era criança, pessoal. Eu sempre queria um quartinho lá em cima. À noite, pra ir lá pra cima, né? Vem as estrelas. Fazer um visto lá, né? Olha, pessoal. Olha que paisagem linda aqui, ó. Olha que paisagem linda. E essa imagem, pessoal, eu tô gravando o meu cenário novo. O A51 que eu comprei. Ele é muito bom, pessoal. Então, pessoal, aqui tem a laje. Nós batemos. Olha. Aqui eu quero fazer um banheirozinho, né? E aqui vem a escada que vai lá pra área lá de cima. Aqui, ó. Eu tô querendo fazer outra área lá em cima. Fazer um visto lá em cima, né? Isso eu vou mostrar pra vocês aí depois, né? Aí nos stories também. Vou estar postando foto. É na comunidade também. E aqui, pessoal, é... Aqui tem um quarto em cima também, né? Aqui eu quero fazer um cenário que eu tenho aqui, né? Vou colocar um sofá, uma TV ali. Fazer receber as visitas, né? Vamos passar pra cá, bora? Olha que visto lindo, pessoal. Aqui eu vou colocar umas cadeiras, vou armar umas redes aqui, né? Pra se deitar à noite. Ali tem umas casinhas ali. Aqui é a minha rua nova, né? Essa rua aqui é nova, pessoal. Foi... Aqui não tinha casa não. Agora tá crescendo devagarzinho, ó. Ali é a entrada, né? Que vai ser. Tem um cajur aqui perto, né? Não tá muito perto, não. Olha a vista aí, pessoal. Olha como é lindo. É isso aí, pessoal. Pois é, pessoal. O pedreiro hoje não veio trabalhar hoje porque ele levou um acidente, né? Ele caiu de moto. Mas hoje não ia começar de novo aqui, segunda-feira. Ele vai poder vir na próxima semana, Deus quiser. Porque ele levou... Acabou caindo de moto, né? Se relou. Agora que eu fico bom logo pra ele fazer o meu projeto. Como é que Deus vai fazer ele ficar bom logo, né? O povo dele continua a vir trabalhar comigo. Pois é, pessoal. Nesse dia eu não tava podendo postar vídeo, pessoal. Eu tava muito preocupado, né? Com vocês, né? Será que a galera tá pensando? Por que eu não tô postando mais vídeo, né? Tá muito preocupado, né? Mas eu acho que vocês entendem, né? Eu coloquei alguns postais lá na minha comunidade. Lá nos meus históricos. Falando que eu tava ocupado, né, galera? Então, pessoal. Aqui tá tudo revirado ainda, né? Hoje eu acabei dando uma ajeitada, né? Aqui, ó. Mais ou menos, né? Tem latinha pro chão. Ferramenta pro chão. Aqui é essa ferramenta do pé dele, né? Cimento ali, né? Tá tudo bagunçado, pessoal. Porque eu tava enchendo na construção, né? Aí, pessoal. Vou mostrar pra vocês as minhas latinhas, né? As minhas latinhas aqui chegou, ó. Eu ganhei essas latinhas, ó. Eu fiquei muito feliz, galera. Quando a galera me entregou. Quer dizer, ele veio deixar pra mim, né? Olha, essas aqui, ó. O cara trouxe pra mim, né? Da Brahma. Achei muito legal, pessoal. Essa latinha. Tem aqui mais cerveja. Tem aqui mais, né? Essa daqui eu já tinha lixado, né? Pra fazer as panelinhas. Tem mais aqui. Chegou mais aqui também. Chegou mais aqui. Então, pessoal. Eu fico muito feliz, né? Quando eu ganho as latinhas inteirinhas. Porque é assim, galera. São difíceis de encontrar latinha. É boa assim, inteirinha, né? São difíceis. Eu a encontro, mas é machucada. É. Às vezes, assim, é porque eu ganho, galera. Muita gente me entrega. Aí tem um dia, galera. Que eu tiro um dia só pra caçar, né? As latinhas. E é isso aí, pessoal. Vocês viram aí, né? A gente tá fazendo lá o quarto. Tá ficando bacana. Logo vai estar pronto. Se Deus quiser. Então, pessoal. Não esqueça. Amanhã tem vídeo novo, viu? Amanhã é terça-feira. Galera, quando eu não postar vídeo na terça-feira. Eu garanto que na sexta-feira já tem vídeo novo. Então, pessoal. Eu quero mostrar pra vocês o celular que eu comprei, né? O A51. Eu comecei lá pra me gravar vídeo. Eu tava precisando de pôr uma câmera, né? Da pequena. Essa câmera mais leve. Eu achei muito caro, né? Aí eu comprei esse celular aqui pra gravar meus vídeos. O A51. E esse é lá que eu tô gravando ele, pessoal, né? E tá a chavinha dele, né? Fone de ouvido. O carregador dele tá na mochila aí. Esse aqui, pessoal. Faz tempo que eu tenho ele, ó. Aqui que eu gravo os vídeos com ele, né? O K10. Galera, eu quero pedir a todos vocês um obrigado, né? Deus abençoe a cada um de vocês que estão inscrito no meu canal, me ajudaram. E Deus quiser, vem muita novidade pra vocês, galera, né? Com latinha, ideia com palito de picolé, artesanato com papelão e vários tipos de artesanato, né, pessoal? Também, galera, quero convidar todos vocês pra vocês se inscreverem no canal Lúcia e Sandra no Sertão. Que é meu, que o canal é meu e da minha irmã, né? Nós estamos fazendo um grande trabalho lá, galera. Tá meio devagarinho o canal, mas devagarinho vai crescendo, né? Lá, galera, nós estamos postando vídeo em vez em quando, né? Em vez aqui do nosso sertão. E de vez em quando nós soltamos vídeo lá. A minha irmã, galera, ela é muito divertida, né? Por isso que eu fiz o canal junto com ela, né? Pra nós ver o que dá, né? Não vamos aí, né? Só que nós não vamos desistir, galera. O canal lá tá devagar, mas não vamos desistir. E é isso aí, galera. Muito obrigado pela cada um de vocês que estão ficando pela aqui. Ah, galera, eu quis mostrar pra vocês. Isso aqui é a vaquinha, né? Que chegou agora de fora. Eu fiz pedido, né? Eu compro de qualquer moeda. Eu já tenho mais pedido encomendado, né? De gesso, né? Se vocês quiserem encomendar, se vocês quiserem comprar, eu posso vender também, né? Vai chegar mais novidades ainda. Galera, eu vou ficando por aqui. Logo vou estar trazendo as novidades aí pra vocês. E fiquem com Deus, galera. Valeu. Voltaremos no próximo vídeo, se Deus quiser.